Fala galera, pois bem? Passando pra avisar que nesse momento que você tá ouvindo isso, tá rolando live lá no canal do Mixer. Chega mais, Macuri. Link na descrição. Corre, piranha, corre! Eu sei que vocês queriam uma intro nova no mês passado, mas que tal comprar umas camisas e acompanhar as lives? Obrigado. Aqui a gente faz duas propagandas ao mesmo tempo, rapaz. Eu sei, cara. Essa é a que tá tomando. Eu tenho que escolher uma, eu tenho. Tem, escolha o Roberto, mano. Eu vou te passar host hoje. Ah. Eita. Nossa, mano. Isso aí veio de fora do país, meu irmão. Na moral, entrega de primeira classe. Caralho, nem parou na alfândega e passou de... Depois disso tudo, o cara entrega, tá ligado? Nem parou na alfândega, meu irmão, tá ligado? Culpa. Ai, cara. Troca essa cor, gente. Eu não gosto dessa. Troca essa cor, gente. Eu não gosto dessa. Tem mais que um homem. O quê? Caralho, igualzinho, meu Deus. Caralho, mano. Tinha dessa cor, mano. Eu não sei que ele tá no vermelho. Sem violência, nada de mais quatro. Sem viol... Isso. Boa, Rafa. Mais dois aí, gente. Opa. Escapou o meu bagulho aqui. Caraca, mano. Ah, ele não tinha. Eu sabia que ele não tinha. Ah, sem violência, aceitou. Você aí, do lado do pacifista, ainda vem um pato na cara. É, quem tem mais quatro? Que não seja o Rafa, hein? Vem pra mim, tá? Graças a Deus. Vai, Rafa. Tomei no rabo, tá? Ah, tomei, né? Eu tomei no rabo. Ele tem, também. Ele tem, velho. Ele tem. Tem como voltar pra mim? Tem como voltar pra mim, não. Não, não tem. Não! Encerra a, Dex. Brincadeira. E aí, o cu, como é que tá, Rafa? Só no Rafa, quer ver? Ah, vai, 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 vai. Lá, dois. Vai. Mais quatro. Pô! Aê! Aê, boa! Não comprei nenhum. Ah, não acredito. Aê, agora já comprou. Aê, aê, aê. Ah, duas só. Ah, nem compensou. Tô com duas de uma vez também, né? Ah, já jogou, já jogou, já jogou. Ih, alguém não tem. Ih, que dó. Tô guardando, não. Ah... Não, Rafa. Caralho! Não, Rafa! É o Aquarius! Ô, o Aquarius foi mal. O governo tá com péssimo sistema de direção hoje. Ai! Ah, mano, para com isso. Ai! Deixa eu jogar, mano. Beleza, então. Só vale dois. Tem essa aí. Só vale dois. Não. Ah... Não quero saber. Aí, tô maluco, né, mano? Ih, ih. Ô, vocês acreditam que a minha foi a pior mão possível que eu tinha agora aqui, entendeu? Caralho, mano. Olha só. Começou a frase, vocês acreditam que a minha pi e cortou, tá? Falei, caralho, mano. Caralho. Eu tô com a pior mão. É, então. Mas entra. Você dificulta, hein? Eu tô perto. Caralho, joga mais. Vai, moleque. Vai, moleque. É nóis, Roberto! É nóis, Roberto! Valeu, Heitor! Alguém tem mais dois, gente? Só mantém. Só mantém. Só mantém. Só mantém. Deixa eu jogar. Obrigado, Rafa! Não, vou ter comprado. Aí... Caralho, o cheirinho do Radex foi pesado, galera. Olha lá. Tô só mantendo verde. Ah, você tem mais dois, Aquário? Não, não tenho. Ué, mantendo verde pra quê? Pra você voltar, o seu trouxa? Não, agora eu não tenho. Porque aí não tem, né, mano? Mas você tem verde. É, então. Animal de teta. Ah, é verdade. Desculpa, Aquário. Eu gosto muito de você, mano. Você é queridíssimo. Desculpa aí, perdoa pelo vacilo. Ih! Tomei no rabo. Rafa, calma, Rafa. Só taca normal, velho. Vai, Rafa! Só taca normal, velho. Que é azul ou amarelo? Azul ou amarelo? É azul, azul, azul. Boa, boa, boa. Opa, obrigado. Puta que o pariu, velho. Tô porque você não tem inveja, Nauberto. Ah, tá, velho. Pô, agora ele pode ser um pouco duro às vezes. Essa doeu. É, só doeu, é, só doeu. Essa foi foda. Que rapaz. Sem violência, mano. Sem violência. Boa! E a qual? Tomou no copo. Pelo menos é uma carta boa, até agora. Ajuda a descartar aqui. É nóis, né, mano? Sempre aí, né, evoluindo, ajudando os passos. Podia trocar de cone de mandar pra mim, não? Ô, suja. É o que eu tinha, mano, desculpa. Que isso? É que... Manda aquela lá, aquela lá. Essa. Não, essa não. Essa é ruim. Olha aí o que você fez com o Rafa, mano. Puta merda. Meu Deus. Meu Deus. Vai voltar pra mim, velho. Não, não. Não, não. Ah, é a raquete. Famosa raquetinha. Mundialmente conhecida. Passou pra mim também. Sim, a raquetinha faz isso. Ah, ainda bem que tinha uma raquetinha ali. Caralho, mano. Tem outra raquete aqui, ó. Vira esse jogo, pelo amor. Por quê? Eu já dei cinco cartas, o Goberto tem seis. Tem que focar nele também. Eu sei. Eu sei o que você tá tomando. Eu tenho que escolher um, não tenho? Tem, escolhe o Goberto, mano. Eu vou te passar host hoje. Ah. Eita. Eu tento comprar as pessoas, velho. Mas não tem jeito, né? Mas não tem jeito, né? Ih, Goberto. Olha a tristeza em dar lá nos olhos, menino. Mas eu tenho sete trouxas. Nossa, eu vou tomar muito no cu, velho. Aquário, calma, Aquário. Ai, Rafa, meu Deus, velho. Você é tipo um salvador, velho. Meu Deus, velho. Que homem. Vai se foder. Que homem! Paca, cara. Ah, beleza. É só eles, Goberto. Vamos começar, mano. Como é que tá o tempo, velho? De boa? É só eles, Goberto. Caraca, velho. Vai lá, Goberto. Aquele excluído ali da tela verde deixa quieto. Vale de novo, Goberto. Obrigado. O que é que eu tô atendo pra minha carta ou... Eu só assisto aí. Quando eu assisto eu compro, velho. Assista? Isso. Esse aí, o famoso, né? Filho do Sinx. Sumiu. Sinx deu cabo do filho. É que ele vende o Sinx pra comprar um PC novo. Isso. É verdade. O Sinx vem com papinho de que comprou um PC novo quando o PC do Assista bifa, velho. O Sinx roubou o PC do filho dele, velho. Agora as peças se encaixaram, olha isso É, se encaixa lá dentro do cabinete dele, né? É, exatamente Eu tenho três zeros na mão Só queria falar isso, nenhum é azul Caralho Nenhum é azul Ô Rafa Quer dar vitória pro Goberto hoje ou só amanhã? Porque eu fiz o quê? Coloca amarelo Eu soube que você não tinha azul, mano Não tem amarelo Eu soube que você não tinha amarelo O quê? O Goberto vai ganhar, Rafa? Ele não tem amarelo Ele mudou a cor É, então ele mudou Ele podia ter um coriga, mano Vocês são droga, velho Vai pro Noberto, vai pro Noberto O quê? Apareceu um sobre o Noberto Não creio Mano, apareceu um sobre o Noberto e não foi nele, velho O cara tá cheatando, velho Ô Rafa, tem mais dois? Eu não ganhei nenhuma carta pra mim Joga mais dois Então, beleza, fechou, é nóis Entendi Voltou pro Zap, né? Não ganhei Não ganhei Bá-bá-bá-bá Bá-bá-bá-bá-bá Ô, deixa eu ganhar aí, gente Faz, por favor Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar Porque eu não joguei Na moralzinha, na moralzinha É só de zoeira, assim Tipo, pá Deixa eu ganhar, cara Deixa eu ganhar, cara Deixa eu ganhar o vídeo bonito, né? A Pekone abriu o... O Dead Vision, não... Como é que é o nome lá? O Rainbow Six Eu não sei, eu tô bugado hoje É Rainbow Six É tudo tão crazy, né? É Rainbow Six Age Exatamente É, tudo mundo testa O melhor fazer essa piada foi o jogo, tá ligado? Mas assistiu a E.T. Aí chega pro Six Age Assim que você viu Como vai lançar o jogo Com o nome de vocês Não seja igual Rainbow Six Age Ai, bons tempos, bons tempos, tá ligado? Maus tempos, velho Tempos de merda Vai tomar no cu, velho Que ódio Olha o Aquarius Olha o Aquarius Aí, ó Opa sua, Aquarius Dog Aquarius Aquadog Vamos lá É o cacho Aquela lá, Goberto Ah, não, Goberto Ah, não, Goberto A carta é feia, suja Não, o que é isso? Ele tem bastante dessa Não, mas minha culpa É ele que tá jogando Aí tem menino no móvel Eitor, Eitor Eitor, vamos conversar Vamos mesmo Agora eu pego mais quatro Vai lá, vai lá, Aquarius Mais quatro, mais quatro Mais quatro, mais quatro Mais quatro, mais quatro Mais quatro Mais quatro Ah Filha da mãe, tá ligado? Alguém tem mais dois? Lá no deck Gente Cara, ele ainda vai fazer voltar pra mim Olha que arrombado esse Aquarius Ele vai voltar o jogo pra mim Não, 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 não Quem tem mais dois, taca Eu não tenho Paciência, mano A vida é assim Vira aí É, vou ter que comprar Aí, mira, eu compro o vento Ih, entregou Dá o que tenho Cedexquario Obrigado, Rafa 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 Radex 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 Não aparece, Zipac Não aparece Ah, beleza Eu comecei a ser Pularo de novo, velho Para de gritar, Eitor Não faz bem, por favor Eu não tô gritando, mano Eu estou falando no entorno elevado É diferente Falando com classe É diferente do meu pai falando comigo Eu falo, mano E aí ele responde Muito bom o pai, Deitor Pois é, ele não tem umas dessas do nada Cara engraçado Pois é Muda de cor aí, gente Bota o amarelo Tá afinal Amarelo, amarelo, amarelo Amarelo? Ainda dá, Tarela Ainda dá Não é bem o amarelo, né Mas agora pode mudar para o amarelo Porque eu não tenho mais dessa Amarelo Amarelo O cara é muito chato Não, só porque você mudou para o vermelho Vai lá Joga muito Não é porque eu não tinha outra cor É porque Entendi Ah, também não Por que você fez isso? Não, não, não Eu tomei, eu tomei Ufa Eu vou Vai ter que comprar Eu olho para o aquário Vem o aquário comprando Ufa Vai e coloca Vê as cartas de trás Fazer o que, né, mano? A vida é assim, velho Eu tô gosteando você aqui, Tarela Aí eu tô vendo Você tem um 4 azul Um 7 vermelho Um 3 verde E um mais 4 Rafa Rafa Rafa, tá gosteando mesmo Nossa, receitou Aproveitando os 3 monitores Viu, viu? É assim, é só trabalho com ghost 3 monitores Ó, se você tivesse uma puta coincidência Porque eu falei minhas cartas Ia ser muito engraçado Aí o 4 azul Você que falou Eu não falei 4 azul Você tem um 4 azul O cara esqueceu O cara esqueceu O cara tá meio drogado Vamos lá Oba Ah, mano, sério? Aquela, Gobert Aquela, mano Joga um 4 amarelo Vai Mano, dois Dois Quatro Vai, mano, eu vou sempre pegar essa carta Vai pra isso Vê meu completo é viado Opa Garantindo a nossa heterossexualidade aí Foi ótimo Eu odeio vocês Eu sumo por 6 meses E eu volto pra isso Caralho, mano Gente, seguinte Vocês precisam mudar de cor Vocês não estão entendendo É uma coisa de vida Tem como virar aí, Nobert Nobert Se você virar vai ser top, Nobert Topzeiro? Virar? Não, tem como eu comprar Mais 4, seu lixo Que merda Que merda, hein Mas, Nobert Você tem que virar esse jogo aí Pode Vocês não estão ajudando, velho Ah, você também não está ajudando, velho Mantém vermelho Tô o Rafa ali Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem Ele vai tomar Eu vou até comprar de qualquer forma, né Mentira Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem Não tem, não tem Não tem como eu virar Vai, faça a jogada Agora, né, com o Rafa ali Ah, veja Ele não tem, né, quase Eu não sei Eu não sei Ele não tem Não sei Ai, Godberto Nossa, você tem mais fácil Tá lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai, que é o que, mano Você estava lá ganhando, velho Só, velho Você deixou ele comprar Você deixou ele comprar Ui 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 Ui